A Maria vai pro Brasil, vai ficar um bom tempo lá, e eu vou lá me despedir dela. Gente, é o seguinte, Natal tá chegando também, então a gente vai... vou dar uma lembrancinha pra ela. Uma lembrancinha não, o presente dela, que eu comprei no Brasil até. E pra mãe dela também, pra mãe dela vai ser mais uma lembrancinha mesmo. Gente, eles estão indo amanhã, então hoje provavelmente vai ser o último dia que a gente vai se ver. Só que tem uma coisa. Gente, ela não tinha arrumado mala até poucas horas atrás. Não sei se ela já arrumou ou não, mas a gente vai lá na casa dela, vamos ver como estão as coisas por lá. Pra gente poder ajudar ela a qualquer coisa com a mala e também dar os presentinhos de Natal deles. Já que você insiste. Então é isso aí, se embora, eu vou botar minha unha aqui que saiu. E é isso aí, bora lá. É aqui pertinho, se vocês não sabem. Mas tô triste, gente. Ai... É bom e é ruim. Porque eu sei que ela adora. Eu também, quando viajo, também adoro viajar. Mas é ruim, porque sempre quando a aqui fica, eu acho ruim. Porque a outra não tá aqui. Mas quem sabe, daqui uns dias não vai estar aí a Wims Girl no Brasil. Ó, gente... Tá por cima? Ai, tô abrindo a garagem. O que que você tá falando aí? Você que começou a abrir aí, achei que tinha um bicho. Jesus, bicho amado. Pelo amor de Deus. É o que eu vi. Ai, velho. Eu vi que você tem a carteira que eu tô com as minhas mãos meio doidas. Ai, mano. Que susto. De verdade. Eu achei, Miss Girl, que era o gato. Eu fiquei com medo. Antes de começar, eu apertei. Antes de apertar, eu fiz assim. Você ficou com medo da garagem abrindo? Não, é porque fez um barulho... Fez outro barulho. Não foi barulho de garagem abrindo. O Felipe, que eu tô de medo, por favor. Não, eu não... Eu vou pegar o tapete e botar o ar e pizar. Uhum, uhum. Uhum. Trouxe o presente de Natal, mãe. Bota... Abre o ar e pizar. É. Não, tem que ser do outro lado, porque a chave só abre do outro lado. Ah, você vai fazer o pisar na grama. Não. Então, eu parei aqui, ó. Tem um espacinho aqui pra vocês. Uau, gente. Olha o espaço. Tem que botar na porta. Não. Ali em cima. Aqui, ó. Não. Vem aqui, ó. Aqui no livro. Aqui? É, bota aí. Agora abre. Foi, não. Acho que é porque tá molhado. Tá, ó. Pega lá. Tá molhado. Acho que é por isso. Vai, abre. Não tá abrindo. Imagina, não tá aí. Vai. Tá abrindo. Tô tentando. Aleluia. Você vai encostar, né? Eu encostei. Não, a coisa tronteira. Sei. Aqui? É. Ai, gente. Gente, o que que essa menina vai fazer fazer? Ai. Toma. Achei legal. Quatro carros brancos. Um, dois, três, quatro. Ai. Ah, é o seu, né? Bora. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, sapinha. Meu Deus do céu. Vai, pega pra mim aí, meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Gente, isso porque não era pra eu estar aqui, tá? Isso porque ela me xoxou. Me xoxou aqui até a morte. Que eu assustei ela. Que eu cheguei. O quê? Não é não? Não. Véio. Eu não achei que ia ser tão inscrito, peraão. Eu preciso ver esse vídeo, como ficou. Que susto. O que que você tá fazendo aí? Menina, puta. Mel. Mel. Oi, Mel. Oi, titia da vida. Gente, meu look tá assim, né? Super lindo. Não, meu também. Eu tô toda suja. Eu tenho que tomar banho. É? Pois é. Uma coisa difícil pra eu pegar um trem e eu pra recolher. Foi agora. Ela me assustou, tia Pátia. Ela me assustou. Do nada eu abro o... Agora a gente tá sem preto. Do nada é fofinho, ó. É preto e azul. Ah, mas tava preto lá. É bonita. Deus te abençoe, minha filha. Ai, gente. Agora a tia Pátia me amou. Ainda não, né? Já é. Mas é quase. Olha. Já estou rezando. Uma lembrancinha pra você de Natal. R$100. R$100. Tá rica? Dá pra comprar uma blusinha? Deu dinheiro pra ela? Não. Ela achou. Ela achou. Ela achou na carteira dela? Esse aqui é seu. Esse aqui é seu. Será que a feita funciona R$100 no Brasil? Ah, funciona. Ah, na verdade não sei. Eu sei que eu tinha R$44. Deu pra comprar quatro picolé na praia. Quatro picolé? R$11 cada picolé. É, né? Mas tava gostoso. Uma lembrança. E diminuiu o tamanho. Ai, que bonitinha. O vestido que eu falei que eu tinha gostado, né? Olha, gente. Lá da Misty. Só tem que ver se não vai ficar grande. Eu acho que não vai. Porque tipo, meio que cabe em mim. Ah, óbvio, óbvio. Ficou um pouquinho. Não, não, não. É o meu corpo? É? Não, é porque ficou um pouco frouxo em mim. Mas tipo, eu acho que largo não vai ficar. É porque ele... Ele estica muito aqui e aqui, entendeu? Olha, gente. Ah, que gracinha. O Heitor vai ficar sem nada. Então, deixa ele pra lá. Coitado. E o tio Zito também, né? É só as menininhas. É só as girls. Só as girls. Só as girls. Eu vou ter que usar a minha mala agora. É, vai usar lá mesmo. Eu vou. Graças. Minha mala já tá pronta. Vamos abrir e colocar, entendeu? Tá difícil aí fechar a mala? Já fechei. E você não vai comprar nada no Brasil? Não. Vai? Lógico que vai, né? Não sei pra que você tá levando tanta roupa. Tô levando minha mala de mão. Vai, vai, vai ir só a minha Lilica. A Lilica, meu Deus. E você acha que vai caber o tanto de roupa que você comprar no Brasil? Você acha que vai caber? Na mala de mão. Tem que jogar fora, né? Eu também acho. Pega lá. Deixa eu mostrar aqui. Não dei. Deixa eu mostrar. Gente. Toda furada, toda despedaçada, caindo assim no meio, de dentro. É ela. É quando? Nunca. Perdi assim. Ah, esqueci num resort. Ela disse que vai dar pras filhas dela. Ah, esqueci num resort lá em Goiânia, no Natal. Capaz que minhas netas vão ficar com aquele trem cheio de... De ácaro. Eu caio fogo nesse trem. Gente, é marrom o negócio dela. Deixa eu ver mais, olha na cara de você. Vai, deixa eu ver. Mãe, costura ela pra mim. Você compra um negócio pra costurar ela. Ah, mas agora eu já guardei na mala. Poxa, amor. Gente, olha a cor dessa Lilica. Vem cá, deixa eu mostrar do lado aqui. Olha aqui. É, olha... Meu Deus. Aí ela... Aqui, ó. É de leite. Furo. De leite, filha. Aqui. De leite? Você acha que isso aqui é o quê? Café? Aí esses trens aqui saindo... É barba mesmo. Esses trens saindo, nem tem mais... Adoro. Coisas essenciais, tá, gente? Gente, ela dorme com isso. Todo dia. Eu dou uma nova pra você. Cadê a sua nova? Ela deu pra mel a nova. Sim. Mãe, me deixa. Tava ali, ó. Quando eu vi. Mas acontece. A doidinha que... Que não gosta... Que gosta dos trens velhos dela. Esse? Essa é a sua. Mãe. Só o outro. Gente, ela com um negócio de alho com pimenta. Tá aqui quase sufocando aqui. Ó, eles pediram um sanduíche. Gente, me conta aqui nos comentários. Você pediria um sanduíche que ao invés de pão, vem alface? E papi. Eu gosto também. Eu pediria. Mas eu gosto com pão também. Ó, o seu tem o quê? Prefira pão. Alface, carne, queijo e tomate. Uhum. Tio Zito... Nossa, do Tio Zito tem um cardão aí. São duas? Sim. E o seu, Heitor? Tem bacon. Bacon. X bacon. Qual que vocês escolheriam aí, gente? Gente! Sai de jeito nenhum. É fraqueza. Mas... Acho que tô fechada. A Mel tá esperando dela. Ó lá, Tia Pátia. A Mel tá esperando dela. Não, vou potear com a minha filhada. Ai, meu Deus, não começa. Fechada, não sai, né? Óbvio. E o seu, Mel, cadê? Não tem. Cadê o seu? Cadê o seu? Não tem. Tem que comer. Gente, tadinha. Ela ama sentar e comer. Não, eu tô dando uma frata, ela não tem nada. É, coi. Esse era o seu prato. Agora vai sair, Miss Girl. Deixa eu ver a força. Nenhum, amor. Só... Aê! E a Tia Pátia vai dividir comigo, gente. Ela disse que... Você não manda esse rato não, cara? O prato dela. Comi! Conta aí. Gente, amanhã... Nosso voo é... Não, não. Nosso... Nosso trem é 12h50. Aí a gente vai, eu acho, uma hora pro aeroporto. O do Heitor é 4h e pouco, então ele já vai com a gente. O trem? Ele vai de trem ou ele vai de avião? Ele vai daqui. Avião. É 4h e pouco dele. Aí a gente chega lá em Fort Lauderdale, umas 5h por aí. 9h e pouco é o voo. Então a gente vai ficar bastante tempo no aeroporto. De lá de Fort Lauderdale. Aí a gente vai daqui até... Não sei. Não sei pra onde a gente vai. Eu acho que é São Paulo. São Paulo, Uberlândia. Mas São Paulo só, tipo, o avião vai pousar lá. Vocês não vão ficar lá? Não. Aí a de São Paulo, a gente pega... Se eu não me engano, tem uma hora só pra gente sair do avião e ir pro outro. Ah, sei. Aí a gente tem que ir bem rápido. Porque o meu pai falou isso. A gente vai ter uma hora e a gente sai do avião de conexão daqui de São Paulo. A gente vai lá, pega o que vai pra Uberlândia. Chegando no Uberlândia, o meu de Sinésio vai estar lá esperando a gente. E aí a gente vai pra Itutaba. Itutaba. E é isso. Alguém aí de Uberlândia e Itutaba. E depois vocês vão pra Goiânia, né? Não. Sua mãe disse que vocês vão talvez dormir em Goiânia. Um dia. Que é no meio do caminho pra vocês irem ou voltar da pousada que vocês vão ficar. Ah, tá. Eu acho que... Eu acho não. Eu sei, né? A gente vai pra Itutaba. A gente chega dia 12, terça-feira de manhã lá. Ou de... Não. É de tarde. É de tarde. É de tarde. Aí a gente vai... Dia 22 é o nosso resort. Aí a gente vai pra Brasília. Mas na real é um... Não é Brasília, Brasília. É perto. É perto de Brasília. Que tem um resort. A gente vai ficar no resort do dia 22. A gente vai embora dia 26. Eu acho que de noite. Ou de tarde. E aí... Eu volto pra Itutaba. E eu fico até dia 31. Aí dia 31 eu venho embora. Só chega aqui ano que vem. Só chega... Meu, gente. Meu ano novo vai ser no avião. Dentro do avião. Filma os fogos, tá? Se tiver, né? Se der pra ver, né? É, exato. Mas aí, gente... É isso. Ela vai ficar quase um mês. Ah. É. Não. Não. É. 20 dias. Não é um mês. Quase um mês. Ah. Mas eu já fiquei. É um mês tanto que eu fiquei quase, né? Mas quando eu for em maio ou junho, eu vou ficar uns dois meses. Eu vou junho. Não passa de junho. Eu vou assim terminar as aulas e fico até agosto. É. E assim, vocês falam. Pra ela postar no Instagram. Eu falo pra ela postar no Instagram onde ela tá também. Ela que não posta, gente. Não sou eu. Eu falo. Eu mando o recado de vocês pra ela. É. Só que ela não me escuta. Mas se vocês verem a Maria por aí, em Brasília, perto de Brasília. Ah, eu com certeza vou postar o Rio de Janeiro pra votar. Entendeu? Com certeza. Se vocês estiverem por perto, ela em algum shopping, vocês verem ela. Pode tirar foto, né, Miss Girl? Ou não. A gente fica longe. Você morde. Eu morto. Pode tirar foto, gente. Pode tirar foto. E é isso aí. Quem sabe ano que vem a gente não faz uma viagem juntas pro Brasil. Sua mãe, a mãe da Maria tava falando aqui pra gente ir. Calma, passam uns dias juntas lá. Minha mãe fala tudo, né? É. A gente tem... Gente, eu tenho várias viagens que eu quero fazer ano que vem. Eu também. Maria, eu chamei ela pra todas. Mas talvez ela não vai nenhuma. Mas tudo bem. Porque a Maria, ela faz aula presencial. Todas as aulas dela presencial. As minhas são online. Online, a maioria. É verdade. Mas enfim, a Tia Pathy falou pra gente ir pro Brasil, passar uma semaninha lá, uns 10 dias juntas. Como se eu não tivesse aula, né? É. A Tia Pathy também falou pra ela ir pra outro lugar, que eu não vou falar ainda, porque eu não sei nem se eu vou. Ela falou pra ir também, só que aí o pai da Maria não deixou. Quer dizer... É porque a Maria não trabalha. Vamos começar por aí, né? Não. Mas eu não acho que seja por isso. Eu acho que é mais pelas aulas mesmo. Então, mas eu acho que... É porque é uma semana só. Você ia perder, tipo, três aulas. É. Três aulas. Então, tipo... Meio que não... Não ia fazer ficando muito diferente. Mas também se trabalhasse, não ia poder ir, porque ia faltar o trabalho. É. É verdade. Se for pensar desse jeito... É. É verdade. Mas enfim... A mãe da Maria falou pra ela pedir de Natal pra vó dela. Vovó lá. Ela não quer falar. Vovó banca. De Natal não, de aniversário. Ela não tem coragem pra eu não dar pra minha avó. De aniversário? De aniversário. Eu ia pedir a viagem de aniversário pra minha mãe. Aí ela não quis. Ela falou assim, dá você de presente. Falei assim, mas o aniversário é meu. Ela falou, é, se dá de presente. É. Hello. Outra mala, mãe. Mas é isso. Ó, a Tia Pathy tá fazendo todo o trabalho ali. De levar as malas lá pra baixo. Mas é isso, gente. Espera aí que vocês tenham gostado. Eu estou triste. Porque eu vou ficar... Vai nada. Eu sofro do mesmo jeito. Sofreu não, sabe por quê? Não. Porque eu fiquei sabendo... Não, é verdade. Que quando eu fui... Falaram assim, ah, não. Não, é que a Maria tá meio tristinha. Não sei o quê. Tá bom. Acreditei. Cheguei aquela assim, nossa, não parece nem que foi uma semana. Juro por tudo que é Deus. Mas não é porque pra mim era... É porque você não sentiu saudade. Lógico que sentiu. Lógico que sentiu. Alguém foi... Alguém que tava comigo foi até falou. Acho que foi a Laura, eu acho. Não, não foi a Laura. Foi alguém que falou. É... Tá sentindo falta da Sofia, né? Tá falando isso, tá falando aquilo. É... Se a Sofia estivesse aqui, estaria fazendo com ela. Não estaria fazendo comigo. Alguma coisa? Acho que foi o Marcos. Não, eu acho que foi outra pessoa, mas eu não vou falar aqui. Não, não foi. Ah, então tá. Eu vou dar licença. Mas é isso, gente. É isso. Um beijo. E até ano que vem, pra Maria. E até amanhã, pra mim. Beijo. Já que tem vídeo todo dia aqui. Um beijinho. Love you, Miss Girl. Eu também love you. Eu não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.